Olha o que o Senhor Jesus disse, quem quiser ser grande, seja servo de todos, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem ser servidas, aonde cada um pensa em si, aonde as pessoas são egoístas, aonde as pessoas olham para o próprio umbigo. Então, quando você serve a Deus e ao seu próximo, você passa por lutas, mas de todas as lutas que você enfrenta, Deus te dá vitórias. Deus não esquece de quem é servo dele, quando você serve a Deus, podem tentar te prejudicar, tentaram prejudicar José, jogaram José lá no Egito. Mas foi exatamente onde Deus queria ele para honrá-lo, quem pensa em te fazer mal acaba te promovendo. Quando você é servo de Deus, as pessoas podem torcer para acontecer o pior, mas não acontece o pior com você, acontece o melhor, porque Deus te abençoa. Lembra de Daniel? Sabe o que é que estavam fazendo com Daniel? Esperando ele morrer. Ih, vai morrer. Os leões vão comer Daniel, vão acabar. Acabou com Daniel. Já era Daniel. Daqui a pouco o rei vai lá na cova e fala, Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel responde. E Daniel sai da cova. Tem gente, de repente, tramando, amando, querendo, desejando o seu mal. Dizendo assim, vai quebrar!